Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado, de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Aforismo 53 Perguntaram-lhe os discípulos, a circuncisão é útil ou não? Respondeu-lhes Jesus. Se ela fosse útil, o homem já nasceria circuncisado. A verdadeira circuncisão é espiritual e esta é útil a todos. Paulo de Tarso também compreendeu a circuncisão em sentido espiritual e não deu importância à circuncisão material, embora fosse israelita circuncisado. A circuncisão prescrita por Moisés era uma medida higiênica que ainda hoje é praticada por muitos povos não israelitas. Mais tarde, a circuncisão, como símbolo material, não tem valor espiritual. O simbolizado espiritual, porém, representa a saúde e higiene do espírito, como Paulo explicou maravilhosamente em suas epístolas. Aforismo 54 É este o início do chamado Sermão da Montanha. Em Mateus, lemos Pobres pelo Espírito. Que ilustra o verdadeiro sentido dessas palavras. Jesus proclama felizes e herdeiros do reino de Deus, os que se desapegaram interiormente dos bens materiais. Muitos homens são materialmente pobres, porque nasceram na pobreza e não conseguiram enriquecer. Não são estes os felizes por serem materialmente pobres, outros nasceram na riqueza material e continuam apegados aos bens materiais. Nem estes são os felizes. Felizes e herdeiros do reino são somente os que, quer ricos, quer pobres materialmente, não estão apegados aos bens materiais, nem pela posse, nem pelo desejo da posse. Felizes são os que, pelo poder do Espírito, se libertaram da tirania da matéria, quer possuam, quer não possuam externamente bens materiais. A pobreza pelo Espírito não vem das circunstâncias de fora, mas sim da substância de dentro. Nenhum fato representa valor. O fato de alguém ser rico ou pobre não representa valor espiritual. Fatos são circunstâncias externas. Valor é substância interna. Valor é criação do livre-arbítrio, da consciência. Fatos nos podem fazer gozar ou sofrer. Valor nos faz feliz ou infeliz. Felizes são os que, pelo poder do Espírito, se libertaram da tirania da matéria, quer possuindo, quer não possuindo bens materiais. Aforismo 55 Disse Jesus Quem não odiar seu pai e sua mãe não pode ser meu discípulo. Quem não odiar seus irmãos e suas irmãs não é digno de mim. Estas palavras drásticas também se encontram nos outros evangelhos e, através de séculos, têm escandalizado muitos. Quem lê estas palavras e as interpreta à luz do ego humano, como acontece geralmente, revolta-se e acha impossível que Jesus tenha dito isto. Ele que tanto insiste em amar o próximo como a nós mesmos. Mas, quando alguém compreende estas palavras de uma perspectiva superior, compreende-as e concorda com elas. Compreende a sua alma e não se limita ao corpo delas. Compreende até a expressão mais drástica ainda. Quem não odiar a sua própria vida não pode ser meu discípulo. O mestre manda que o homem renuncie a tudo que tem para poder ser seu discípulo. Todo o ter nos escraviza. Somente o ser nos liberta. Em todas essas expressões, há um paralelismo entre as ilusões que o homem tem e a verdade que o homem é. Mesmo pai, mãe e irmão são criações do ego humano, que nos podem escravizar, e nada tem que ver com a verdade do nosso eu divino que nos liberta. Todo o parentesco carnal é ilusório. Somente a afinidade espiritual é verdadeira. Quem não odiar o erro não pode amar a verdade. Mas, como o homem profano nada sabe da verdade, não pode compreender a linguagem dos iniciados. Podemos amar os egos por amor ao eu, que é a fonte deles. Mas não podemos amar o ego por amor ao ego, porque o ego é uma ilusão, e ninguém deve amar uma ilusão. Nos outros evangelhos, se lê, quem amar seus pais e irmãos mais do que a mim, não é digno de mim, estabelecendo o paralelo entre o mundo do ego humano e do eu divino. Para que o homem possa concordar com certas palavras veementes do Cristo, deve ele assumir a mesma perspectiva em que Cristo estava, e tudo lhe será evidente. Aforismo 56 Disse Jesus Sabemos que a alma cria o corpo, mas o corpo não pode criar a alma. Há quem só se interessa pelo corpo, como quem adora um cadáver. Há quem só se interessa pela alma sem corpo, como se a alma fosse fantasma. Mas o homem não é corpo sem alma, nem alma sem corpo. O homem é alma-corpo, uma interpenetração orgânica de corpo e espírito. Não é nem cadáver, nem fantasma. O homem é um espírito que se revestiu de um corpo. Por hora, o corpo é material, mas o espírito transforma o corpo material num corpo imaterial. O espírito individualizado, a alma, sempre terá corpo. Somente o espírito universal, a divindade, não tem corpo. O homem integral, a tal ponto, intensifica o princípio espiritual da sua alma, que esta, aos poucos, permeia e penetra totalmente o corpo, e faz dele uma perfeita manifestação do espírito. Paulo de Tasso afirma que nosso corpo é um templo do espírito, e por isto é necessário fazer do corpo um veículo digno do espírito. O homem que considera o mundo como um cadáver, já possui uma visão superior da realidade, porque sabe que o criador do mundo é espírito, e deste homem espiritual não é digno o mundo. Hoje em dia, até os maiores corifeus da ciência afirmam que o universo é governado pelo espírito, pela consciência cósmica, e que o homem pode ter consciência desse espírito. Aforismo 57 Jesus disse, O reino do Pai é semelhante a um homem que semeou boa semente em seu campo. De noite, porém, veio seu inimigo e semeou erva-má no meio da semente boa. O Senhor do Campo não permitiu que se arrancasse a erva-má, para evitar que, arrancando esta, também fosse arrancada a erva boa. No dia da colheita, se manifestará a erva-má, então será ela arrancada e queimada. É esta a conhecida parábola do joio no meio do trigo, no Evangelho de Mateus. A advertência é sempre esta. Deus não quer que os maus sejam separados dos bons durante o período evolutivo dos dois. Os maus têm o mesmo direito de serem maus, como os bons têm o direito de serem bons. As leis cósmicas não exterminam os maus por amor aos bons, mas deixam crescer os dois, um ao lado do outro, até a total maturação deles. Por quê? Porque a separação entre bons e maus não deve ser feita por interferência alheia. Ela é feita por eles mesmos, como consequência de sua evolução interna, positiva ou negativa. São os próprios bons e os próprios maus que fazem a separação definitiva. Não há nenhum fator externo que intervenha. Nenhum Deus externo manda os bons para o céu, nem manda os maus para o inferno. Céu e inferno são o produto automático da própria evolução humana. Tanto o bem como o mal culminam no infinito, seja no infinito positivo do todo, seja no infinito negativo do nada. Os bons se integram no eterno existir. Os maus se desintegram no eterno inexistir. As leis cósmicas agem com absoluta matematicidade. É o próprio homem que por seu livre arbítrio se integra ou se desintegra, se realiza ou se desrealiza. Nenhum suposto Deus externo é necessário para isto, como ensinam certas teologias. O Deus interno ou o antideus interno do homem é o autor do céu ou do inferno, da vida ou da morte. Esta parábola, como se vê, não identifica a sorte final dos bons e dos maus. Esta sorte final é diametralmente oposta uma a outra. O que a parábola afirma claramente é que a decisão final depende do homem e não de Deus. Aqui poderíamos repetir as palavras do poeta filósofo inglês. Eu sou o senhor do meu destino. Eu sou o comandante da minha vida. Aforismo 58 Feliz do homem que foi submetido à prova, porque ele achou a vida. O sofrimento é o eterno e doloroso enigma da nossa vida e de todas as nossas filosofias. Muitos se tornam descrentes e ateus por causa do problema do sofrimento. Se houvesse um Deus de amor e poder, dizem eles, não poderia ele permitir o sofrimento, sobretudo o sofrimento do inocente. Entretanto, exatamente o contrário devia ser a nossa conclusão. Os três casos de grandes sofrimentos que encontramos nos livros sacros são os sofrimentos de inocentes. E nenhum dos sofredores se tornou ateu ou descrente. Jó, o cego de nascença, e Jesus são três casos de sofrimento crédito, sofrimento evolutivo. Nenhum caso de sofrimento débito, sofrimento punitivo. Com isso, todavia, não queremos negar que possa haver sofrimento débito, sofrimento como punição de pecados. A suposta incompatibilidade do sofrimento do inocente com a justiça divina é uma das maiores cegueiras da inteligência humana. Exatamente o contrário é verdade. Se não houvesse sofrimento, dificilmente poderíamos aceitar a existência de um Deus sábio, justo e bom. Ultimamente, os maiores cientistas da época, colifeus atômicos, astrônomos e biólogos, elaboraram a chamada Gnose de Princeton, em que esses sábios estabelecem a seguinte tese. A alma humana produz o seu corpo material para encontrar resistência, indispensável para a evolução do espírito. Resistência é dificuldade, sofrimento. Este é o Deus dos maiores cientistas da atualidade, o Deus que criou o sofrimento, a resistência. Se Deus fosse um Deus de estagnação ou de involução, não seria necessário haver sofrimento. Mas, como Deus é um Deus de evolução, é necessário que haja resistência ou sofrimento. Verdade é que o Criador criou tantas criaturas não criativas, criaturas simplesmente criadas, que não necessitam de sofrimento evolutivo. Como dizíamos, os três casos de sofrimento nos livros sacros são casos de sofrimento evolutivo, que é um argumento pró-existência de Deus, e não um argumento contra Deus, como pensam certos desorientados. Felizes são, pois, os sofredores, sobretudo os sofredores inocentes, porque eles acharam a vida, a vida ascensional em plena evolução. Felizes são eles, porque não estagnaram no status quo, nem envolveram o rumo ao nada. Felizes, porque o seu sofrimento evolutivo lhes oferece a necessária resistência para intensificarem cada vez mais a sua vitalidade espiritual. Se além do sofrimento evolutivo, há sofrimento punitivo, nada tem que ver com Deus. Foi o homem que desequilibrou as leis cósmicas, e é ele que tem de reequilibrar essas leis. Todo o débito gera sofrimento. Também não é certo que todo o sofrimento débito seja necessariamente pagamento de um débito individual. Há também um débito coletivo da humanidade, E os melhores pagadores de uma parcela desse débito alheio são os que não têm débito próprio. Os santos, os justos, os homens espirituais, quites com a justiça cósmica. Nem todos os sofredores sofrem por débito próprio, mas também por débito alheio. E enquanto sofrem por débitos alheios, acumulam também crédito próprio. Esses felizardos. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.